Querido irmão, é bom aniversariar, sentir que o mundo é belo. É bom sentir que a vida vibra em nosso ser e que a cada dia estamos crescendo. Todos temos uma meta a ser alcançada. Temos tantos sonhos e desejos de realização. Melhor ainda é poder partilhar com pessoas queridas e amigas os nossos sonhos. Que no seu aniversário, você possa sentir o quanto as pessoas te amam e valorizam você pelo que você é. Uma pessoa maravilhosa. Desejo a você tudo de bom, pois assim como eu, você merece realizar seus ideais e cantar vitórias. É com grande alegria que eu lhe parabenizo e agradeço a Deus por você estar aqui. Obrigada pela sua amizade. Você é uma ótima pessoa e eu torço bastante por você. Que estejamos cada vez mais unidos com grande amizade e muita confiança. Seja muito feliz. De quem te admira, ele deseja um feliz aniversário. Sua irmã.